Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo Aécio Presidente Meu nome é Aécio Neves, eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho 54 anos, sou casado e pai de três filhos, Gabriela, Júlia e Bernardo. Eu tive a felicidade de passar a minha infância, boa parte da minha juventude, em São João del Rey. São João de Tiradentes, São João de tantas histórias e muito cedo eu aprendi a respeitar a obra política de homens como Juscelino Kubitschek, por exemplo. E sempre, em todos os instantes, ao lado do meu avô Tancredo, que junto com meu pai foram os meus dois grandes exemplos de vida. Exemplos, lições e valores que eu levarei sempre comigo. Eu acredito na política como instrumento para melhorar de verdade a vida das pessoas. E isso é possível, mas só acontece quando ela é feita com ética e é feita com seriedade. Quando presidiu a Câmara, Aécio teve coragem para corrigir uma injustiça. Antes dele, os políticos podiam fazer qualquer coisa porque sabiam que não seriam punidos. Aécio liderou a aprovação da lei, que acabou com a imunidade dos políticos para crimes comuns. E eles começaram a ter que responder pelos seus atos. Quem governa, primeiro tem a obrigação de fazer mais do que falar, mas também é preciso ter atitude, ter liderança, coragem para fazer o que é necessário. Coragem para melhorar a qualidade da saúde, coragem para levar mais segurança às famílias, para melhorar a educação, para melhorar a qualidade do transporte público. Coragem para fazer diferente. Aécio governou Minas Gerais duas vezes. Minas é um estado grande, com 853 cidades, maior que a Alemanha e a Inglaterra juntas. Mas quando Aécio assumiu, o estado estava numa situação difícil. A situação de Minas era gravíssima. Nós não tínhamos no início dinheiro sequer para pagar os salários. Portanto, era preciso agir rápido para resgatar, primeiro, a confiança das pessoas no governo, e em segundo lugar, a confiança das pessoas no seu próprio futuro. Aécio teve atitude. Tomou decisões rápidas e inovadoras para o governo voltar a funcionar. Reduziu o número de secretarias, eliminou cargos e privilégios, e para dar o exemplo, também cortou o próprio salário pela metade. Eu não fiz um governo de um partido ou de uma aliança de partidos. Eu fiz um governo com as melhores cabeças, com todos aqueles que tinham contribuição a dar. E fizemos algo inédito no Brasil. Estabelecemos metas para todas as áreas da administração pública. Alcançou a meta estabelecida, todos os servidores envolvidos recebiam um bônus no final do ano. A situação era tão grave, nós não podíamos estabelecer várias prioridades. Eu estabeleci uma, educação. E com o apoio dos professores e dos servidores, nós estabelecemos metas para todas as regiões do estado. O aluno aprendeu mais, todas as pessoas envolvidas ganhavam mais. O resultado é que Minas tem hoje a melhor educação fundamental do Brasil. E as famílias de Minas têm a melhor saúde pública do Sudeste, segundo o governo federal. E desde o início em Minas eu dizia o seguinte, olha, vamos gastar cada vez menos com a estrutura do estado, para podermos gastar cada vez mais com as pessoas. E deu certo. Aécio foi eleito várias vezes o melhor governador do Brasil. E terminou seu segundo governo com mais de 92% de aprovação. Eu sou um homem de fé. Tenho fé em primeiro lugar em Deus. Mas eu também tenho fé no amanhã, no futuro. Eu tenho fé na força do brasileiro para superar as suas dificuldades e vencer a vida. Porque quem constrói o seu futuro é você. É você com seu estudo, com seu trabalho, com sua ordem todos os dias. O governo tem que ser o parceiro. O parceiro que vai te permitir uma qualificação cada vez melhor, vai te oferecer serviços públicos de melhor qualidade e vai fazer o Brasil crescer. Porque só crescendo é que nós vamos gerar empregos. E tudo isso é possível quando você tem um governo que haja com decência e com eficiência. E esse é o nosso jeito de governar. Para fazer o novo. Melhor quem já fez algo novo. Você que sentiu firmeza, bem-vindo, bem-vindo. Você que não tem certeza, bem-vindo, bem-vindo. Aé, Aé, Aécio, bem-vindo.